Eu nem sabia, mas foi o presidente da Tunísia que esteve no cargo entre 1957 e 1987, que se chamava Habib Bourguiba, que registrou a seguinte frase, feliz é aquele que pode rir de si mesmo, ele nunca deixa de ser feliz. Bom, seguindo o conselho, ultimamente me delicio em gargalhadas até dirigindo sozinho. Quando garoto, jurei ter grana para comprar todos os bombons e doces a desejar. Ao atingir essa meta, me tornei diabético. Ha, ha, ha. Também prometi comer sem olhar para o preço. Hoje me atolo em dietas, tendo que dosar e fiscalizar todos os alimentos. Ha, ha, ha. Olho do olho. Agora, para rir mais e dar gargalhadas a meu próprio respeito, ao invés de tirar férias, estou lutando e rezando para continuar trabalhando. Quem diria, tenho certeza que milhões de pessoas estão no maior problema, na maior guerra, pelo direito de continuar ralando. Já pensou? Só nos resta a felicidade de poder rir de nós mesmos. Torcer para não ter férias não estava no cardápio de ninguém. Ha, ha, ha. Tchau. Tchau. Tchau.